Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre expressões numéricas, as operações matemáticas que aparecem nessas expressões numéricas, os sinais de associação que aparecem nessas expressões e o que é uma expressão numérica. Vamos lá! Vocês se lembram que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica, gente, ela é o que? É uma coisa assim com operações e números tudo junto e misturado, mas o que significa essa expressão? Isso aqui é uma tradução de uma situação problema. Ah, então expressão numérica é quando eu leio um problema, leio uma situação, leio um enunciado e consigo fazer a tradução deste enunciado usando números e operações. Então isso é expressão numérica. Mas professora, esse sinal aqui, esse aqui, esse aqui não são operações, não. Eles são sinais de associação que indicam o que? O que que eu vou resolver primeiro e é o que a gente vai ver nesse vídeo. Olha lá, então expressões numéricas mistura várias operações matemáticas. Tem várias, não tem? Adição, divisão, daí podia ter multiplicação, podia ter uma subtração, podia ter uma potenciação, não é? A gente pode usar todas as operações juntas e misturadas que elas são chamadas de expressões numéricas. Beleza? Muito bem. Mas a gente também estava conversando aqui que existe uma ordem. Existe uma ordem? Existe. qual a ordem que é que eu vou seguir para eu conseguir resolver essas operações dentro dessa expressão? Então vamos pensar aqui, temos uma hierarquia. Se a gente tem uma ordem, a gente tem uma hierarquia de resolução. Qual é? Primeiro, eu penso sempre, eu resolvo sempre as potenciações. Então pensa uma expressão numérica que tem potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Primeira a ser resolvida, ou seja, que tem prioridade na resolução, prioridade na hierarquia de resolução é a potenciação. Depois, multiplicação ou divisão, o que vier na ordem, certo? E depois, adição ou subtração, o que vier na ordem. Percebem? Todas as operações que estão numa mesma hierarquia de resolução são operações inversas. Adição é o inverso da subtração, assim como a subtração é o inverso da adição. Multiplicação é o inverso da divisão, assim como a divisão é o inverso da multiplicação. Então, muito bem. Então a gente já descobriu a hierarquia de resolução das operações, certo? Mas, e quando a gente tem sinais de associação? O que eu vou resolver primeiro? O que eu vou pensar primeiro que eu vou resolver? Olha lá. Primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses, certo? Dentro dos parênteses. E se vocês repararem, os parênteses estão dentro de todo mundo. Ou seja, porque a resolução de uma expressão numérica, quando eu tenho sinais de associação, eu vou de dentro para fora. Depois, então, seria os colchetes. Não tenho mais parênteses, eles já foram todos resolvidos. Resolvo os colchetes. E por fim, os colchetes estão dentro da onde? Dentro das chaves. Então, primeiro o parênteses, depois o colchete e depois as chaves, certo? Bem, com isso a gente encerra o nosso vídeo lembrando que falamos sobre expressões numéricas, que é a tradução de uma situação ou problema, em linguagem matemática, ou seja, usando números e operações, que nessa expressão a gente tem uma sequência para ser resolvida. Qual sequência? Primeiro a operação de potenciação, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração, e por fim, para os sinais de associação, primeiro o colchete, primeiro o parênteses, depois colchetes, depois chaves. Espero que tenham gostado e o meu até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí